Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, hoje eu tô aqui com o script mais leve do Bloxfruits E com ele finalmente tu vai conseguir desbloquear sua sanguinha arte Isso porque ele é o melhor script pro Rogue Seas E no que se diz respeito ao farm, pode ficar em paz porque esse script aqui vai te levar o level máximo em 8 horas Sem contar que ele ainda vai te ajudar a matar o Hippie Indra, Barba Negra, até mesmo Katakuri V1 e V2 E pra tu ter noção, eu mesmo desbloqueei minha raça V4 utilizando essa brincadeira Tanto pra encontrar a Ilha da Miragem, como pra fazer todos os triais E o melhor de tudo é que esse script não precisa de Kay E juntamente com ele, trago pra você todos os executores Tanto Delta quanto Codex e Fluxo 100% atualizados sem o Byfrom Ou seja, meu parceiro pode utilizar sem medo que nada demais vai acontecer na sua conta Só não vai perder a noção e utiliza esse script pra PVP Porque se tu fizer isso, provavelmente tu vai rodar E pra você que quer farmar com mais segurança, sem aqueles Enzo chato te denunciando E infelizmente não tem um servidor privado Hoje eu trago a solução perfeita pra você Isso porque eu criei um grupo lá no Whatsapp E por lá eu disponibilizo meus servidores privados Pra que você possa tá farmando sem aquela galera te enchendo o saco E se você estiver precisando dessa força Dá uma olhada no comentário fixado e entra na nossa comunidade Porque lá realmente o negócio tá insano Bom, e é assim que você executar o script, ele vem com essa mesma interface aqui Logo de cara, você tem aqui os créditos ao criador Que no caso é o Discord deles Se você quiser pode tá conferindo lá pra ter sempre acesso às novas atualizações Indo pra farm, a primeira coisa que você faz é em farm tool Coloca seu estilo de luta espada ou fruta Eu vou colocar aqui espada porque pra mim é mais fácil E ao ativar o alto level farm, você já pode ver Ele vai automaticamente até a ilha Ele ativa o haki e já começa a fazer o farm pra você Te garanto que no máximo 9 horas você já alcançou o level máximo Consegue fazer a correria aí com extrema facilidade O negócio é bem legal e eu utilizo praticamente todos os dias Caso você tenha necessidade de fazer o farm pelo modo nerest Que é sem as missões, você também consegue tranquilamente Assim como caso vim aparecer aqui de pirata aí Você consegue fazer também tranquilamente Só ativar aqui o alto piratia Você já desenrola ali Vai pro castelo e mata os bichos Precisou fazer o farm de bones Você também consegue tranquilamente Assim como o trading bone E aí faz o giro Não girou porque eu tô com pouco osso Mas aí é tranquilo Além disso você ainda consegue fazer o hollow size O boss da foice amaldiçoada Você consegue coletar por aí tranquilamente Pra galera que tá precisando aqui do curso de chest Que no caso é os baús Você consegue fazer o teleporte Tanto instantâneo quanto pelo teleporte voando O que eu sinceramente recomendo é que você faça o teleporte voando Porque é um pouco mais seguro, tá? Você vai voando ali de boa Não vai ser expulso Não vai acontecer nada com você O bypass ele faz o teleporte instantâneo Dá algum risco de ser resetado? Não Mas você pode ser expulso do servidor Eu particularmente não gosto Porque às vezes você tá ali na mó correria Querendo fazer o bagulho rápido E ficar sendo expulso do servidor É mó chatão, tá ligado? Então você faz voando mesmo Que é mais seguro Mas de boa Você não fica até nessa dor de cabeça desnecessária Opção de bosses Você vai ter aqui o boss list Onde vai tá todos os bosses que estão spawnados Eu acabei de abrir o servidor Por conta disso não tem nenhum boss spawnado Mas no seu se tiver Você seleciona o que você quiser matar Vem aqui em farm boss selected E ele mata especificamente o que você escolheu Pô mano, mas tem mais de um Posso matar tudo? Consegue Ativoar o boss Tudo que tiver spawnado no servidor Vai rodar na sua mão Então é bem legal Quero fazer o farm de materiais Consigo? Consegue meu truta Faz aqui a seleção do que você quiser farmar Coloquei o conjured Ativei aqui o auto farm Já era Ele vai automaticamente no NPC Que dropa o item Vai ficar matando eles pra você Pô mano, quero aumentar minha maestria de fruta Como é que eu faço? Você vai ver a sua fruta O que que tá faltando A que você liberar Pô, no meu caso não tem a ver Então você desabilita apenas a que você não tem Mas então vamos supor que eu não tenho a C Então desabilito Se eu não tiver AX eu desabilito Se eu já tiver tudo Só quiser deixar no máximo Pô, aí você só habilita tudo e feto Tá ligado? Mas é bem de boas mesmo Eu te garanto que o negócio é o plug Opção de Cias Você consegue fazer a correria aqui Mano, tranquilamente meu truta Ele vai fazer o auto farm Cias Você só precisa tá dando uma pequena configurada Bom, primeira coisa que você vai fazer É vir em Panic Mode Coloca aqui mais ou menos, cara Uns 35, por aí Porque assim Quando sua vida chegar em 35% O Panic Mode vai te fazer voar pro alto E você não morre pra nenhum tipo de NPC Ou player que tentar te matar Isso daqui é uma parada bem legal, cara Pra você que tá precisando aí fazer o farm Porque além de te proteger contra aqueles Terror Shack Que acaba matando Os player que tentar vir na sua maldade Também não consegue ele matar, tá ligado? Então é uma parada bem top mesmo Aqui em Farm Select Você vai selecionar o que que você quer matar No caso, já vem padrão ativado Tanto o Terror Shark Como o Navio Fantasma Como os Piranha E os Tubarãozinhos Também temos a opção aqui Do Fish Bot, né Pra poder comprar o bot Pra poder aumentar a velocidade dele Tudo certinho E você ainda consegue configurar as skills Porque assim Ele utiliza as skills da fruta Ele meio que espama as skills das frutas Pra poder matar aí Os bagulho que vem no mar pra você Então seja Seja Raio de Barco Como seja Se a Biche Ele vai usar aí pra te matar Você ainda consegue configurar aqui O que é a dificuldade do mar que você quer ficar Então de padrão Ele vem como 6 Mas você pode botar a dificuldade infinito Ou você pode colocar qualquer outro tipo de dificuldade Além disso Ainda consegue aumentar a velocidade do barco Ativando aqui em cima O Alto Farm Cia Você vê, mano Que ele vai Mano, é alto É automático Só tem que desabilitar o Farm Level Porque senão buga Mas é automático Ele compra o barco E ele já vai ir Na correria mesmo Você vê que ele tá com o script Que ele tá indo de lado pra frente Tá indo no driftão Então, mano Ele é muito cabuloso E vai desenrolar pra você perfeitamente E pode ficar tranquilo Porque o barco Quando você ativa Ele fica intangível Então o que tiver na sua frente O barco atravessa E não fica aqui barrado Por causa de uma parede Ou por causa de uma pedra Qualquer coisa do tipo Não vai segurar o barco Em castes E item Você vai ter aqui Os Elite Hunters Onde ele diz Se está ou não spawnado Você pode fazer a caça deles Assim como Fazer a liberação da Tuxita Matar o Katakuri Tanto V1 como V2 Só se lembra Que se for matar o V2 O Calice Doce tem que estar na mão Se não tiver Ele não vai matar Então é tranquilo Teja o Calice Doce na mão Mato V1 Não tendo Vem o V2 Ao contrário Enfim Consegue pegar o Mosquete Consegue pegar todos os estilos de luta V2 Com a facilidade realmente Absurda E pra quem quiser Tu ainda consegue Deixar a maestria De todos eles Nos 600 Então seleciona o estilo de luta Wall Master e Full Fight Tá? Então ativou essa parada Ele deixa tudo No máximo Muito cabuloso Ainda consegue comprar Consegue pegar o Rainbow Haki As cores de Haki lendário Tudo bonitinho Se você ainda estiver no segundo mundo Consegue pegar também As legendárias Swords Indo pra Fruit Ride Você consegue fazer tranquilamente O Random Fruit Gira a fruta no automático Eu acho que não veio É, não veio que eu acabei de gravar um vídeo E hoje se eu não me engano Eu girei no vídeo Enfim Você consegue fazer o teleporte No spawn das frutas E consegue fazer o história De que guarda as frutas Na sua mochila Além disso Dá pra fazer todas as rides Do jogo por ali Enfim Aproveitando que a gente já chegou Aqui no escuro Daqui a pouco eu saio Pra não ficar totalmente preto Aqui durante todo o vídeo Eu vou tá botando uma espada nova Pra não ficar dando skill bloqueada Mas é tranquilinho Tá? Você consegue fazer o farm Como vocês mesmo estão vendo Eu tô fazendo uma raid barco aqui E ele protege o barco Completamente real Eles não vai perder o barco não Tá? Se você precisar aqui Fazer o random Ele faz o giro Aqui em teleporte o fruit Onde as frutas spawnarem Ou se tiver fruta Jogada pelo chão do mapa O jogo te teleporta até ela Você já coleta E também tem uma história De que guarda a fruta Na sua mochila Assim como você consegue Fazer todas as rides do jogo É só você selecionar A fruta que você quiser E ativar o auto ride Ele não precisa de grande configuração É só esse botão Clicou Já ligou Já era Tá ligado? Ele vai comprar o microchip E ir pra próxima aula Pra próxima ilha Tudo bonitinho Você só vai puxar frutas Do inventário Pra ser trocada pelo microchip Teleporte Tu vai pro primeiro Segundo E terceiro mundo Com extrema facilidade E também vai pra qualquer ilha do jogo Assim como Em visual Você consegue fazer aqui A localização de todas as frutas Seja de ilha Como de frutas Jogadas no mapa Eu tenho certeza Que não tem fruta spawnada aqui Então ativei o Island junto Pode ver Tá dando essa bugadinha Porque é comum Do sexto mar mesmo Ele dá essa torcida No visual né Assim como Tem algumas paradas ali Que é a opção de fake né Pra você poder fingir Que você tá level 50 milhões Mas mano Não utilize isso não Porque não vai mudar Em grande coisa na sua vida É um bagulho Que pode se expulsar Do servidor Então pô Não tem pra que Tá ligado Indo pra Shop Você ainda vai conseguir Comprar tudo Que vem de dentro do jogo Por NPCs Incluindo a Sanguiniarte Então tu consegue comprar Todos os estilos de luta Todos os itens dropados Por ir Todos os itens vendidos Por NPCs As missões ainda São obrigatórias Claro Mas você consegue fazer Porque tem muita coisa Que vem de outro mundo E você não precisa Ficar indo pro primeiro mundo Ou pro segundo Pra coletar Tá ligado Então muito top Por fim Em Miscs Tem alguma configuração ali Pra você relogar o servidor Entrar em server Semi-privado Esse tipo de coisa Resumidamente É um script bem completo Faz basicamente Tudo do jogo pra você E ainda por cima Cara É um script leve Pra caramba E não precisa de key Caso você tenha o interesse De tá conhecendo ele Dá uma conferida No comentário fixado Por lá tu consegue Tá desenrolando Perfeitamente É nóis tropa Fiquem com Deus E até a próxima Tchau